A prioridade é a intermediação de mão de obra. Os cidadãos vêm aqui, fazem o cadastro, que as pessoas falam que é o currículo, mas para nós é o cadastro no nosso sistema. E quando surge uma vaga de emprego, nós entramos em contato com essa pessoa e encaminhamos. O trabalho é totalmente gratuito, as empresas também fazem o cadastro aqui com a gente, que é totalmente gratuito, e eles pedem para nós o funcionário que eles precisam, eles passam para nós o perfil do funcionário, e nós fazemos a busca no sistema e fazemos o encaminhamento. E nós fazemos também a parte do seguro-desemprego, que quando as pessoas fazem o cadastro, às vezes elas mudam o número de telefone, não vêm comunicar, isso é importante. Quando tiver alguma mudança no currículo, algum curso novo que a pessoa tiver, é importante estar retornando para poder fazer essa atualização. E independente disso também, a cada três meses é necessário o cidadão vir aqui para estar renovando o cadastro. Porque nós acreditamos que ajuda muito a comunidade, tem muitas pessoas, embora ainda, é claro que em geral, acredito que não só em nível municipal, mas nacional e até fora, no exterior, o emprego é fundamental para o ser humano, para o seu sustento. Então, esse é o nosso trabalho. E é importante, a gente fica muito feliz quando a gente consegue colocar alguém no mercado de trabalho. E nós temos também o apoio da administração municipal, o departamento de indústria e comércio também dão bastante apoio para a gente. Então, é um trabalho fundamental que não pode faltar na cidade.